Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Ultra Red e agora vamos sair e provavelmente o Bill vai falar comigo, mas... Uau, tá todo mundo ferrado aqui. Lindo, ele sempre dá um pouquinho de trabalho. E aí, Bill! Hã? Ei, isso não é Mari? Opa, sou eu, Bill. Há quanto tempo? Espero que ainda esteja usando o meu sistema para PC. Bem, escute, faz tempo, hein? Que tal passar um tempo comigo? Ah, Alola. Teve algumas áreas reconstruídas. Sério? Que legal! Um amigo me convidou para ir em Howl City. O que você acha? Quer ir comigo? Eu vou falar não. O que? Está muito ocupado? Bem, então... De qualquer forma, o barco ainda não chegou. Estarei te esperando do centro Pokémon. Ah, tá ali. Eles não mudaram isso aqui. Porque eles mudaram o nome do local, não é mais Seven Island. Agora é uma região de Alola. Então eu achei que... Sei lá, não tivesse mais oportunidade, eles tivessem mudado alguma coisa, mas... Não, foi só uma mudança de texto por isso aqui. Vem me ver quando você estiver pronto. Sabia que o Bill ia passar por aqui. Ah, maneiro. Bom, mas isso daí não interfere muito. Eu não tenho mais nada para fazer. Certo, então vamos lá. Olha o barco passando pela terra. Parece que o barco do meu amigo chegou. Caramba, quem diria? O cara sabe pilotar o barco, hein? Ele veio aqui para a Cenabar para me pegar. Ótimo. Esse daí é uma lancha terrestre. É híbrido. Maneiro. Oi? Ah... Bill? Onde é que eu estou? Aqui estamos. Esta é One Island. Ué, você não ia me levar para Raul City? Há várias ilhas ao redor. E esta é uma delas. Meu amigo Célio enviou um barco para me buscar. Ele está no comando do PC das ilhas trabalhando por sua conta. Por isso estou coletando no... Por quê estou contando isso? Vamos apenas ver, Célio. Eu não sabia que tinha um centro Pokémon escondido em uma árvore. Novidade. Ei, você é Célio? E eu achei que ela fosse se travar em qualquer momento ali. Bill, eu não acredito que você venha aqui. Bem, certeza. Como está indo a sua pesquisa? Oh, espere um segundo. Mari, esse é meu amigo Célio. Ele é um nerd. Nerd. Eu estou acostumado com a palavra em inglês, nerd. Ele é um nerd de computador. Célio Estemari. Uma forte candidata para campeão Pokémon. Isso é impressionante. Eu odeio dizer isso, mas eu tenho zero aptidão para a luta. Estava escrito luta ali mesmo ou eu li errado? Provavelmente estava escrito luta, mas ele fala luta mesmo. É que eu li rápido e não prestei atenção. Porém, fico feliz em conhecê-la. Ah, você me trouxe... Você... Ah, não, é o Rubio falando. Ah, você me trouxe às pressas. Como vai na pesquisa? Está funcionando bem, mas estamos muito distantes. Os PCs nessa ilha só não podem linkar com o seu PC, Bill. Ah, sim. Ok, deixa eu me dar uma olhada. Hangaki. Hangaki. Acho que podemos fazê-lo funcionar. Deixa eu me ajudá-lo. Mari, você pode esperar um pouquinho? Na verdade, você pode me fazer um favor? A próxima ilha é chamada de True Island. Há um cara lá que é um dono do Game Corner. Ele tem essas coisas de pedras raras e preciosas. Mandar os contatos sendo companheiros maníacos. Então você pode entregar este meteorito para ele. E você ganhou um meteorito. Maris, se você está indo para True Island, leve isso. True Pass. Que assim agora eu posso prosseguir. É um passe para o serviço de balsas que servem nessa ilha. Isso deixará você viajar pelas ilhas 1, 2 e 3. Oh, pega isso também. Eu achei que ele tivesse me levado para Hal City, mas pelo jeito ele me levou para Savvy Island. Te pegarei mais tarde. Opa, não é assim que funciona não. Tem que levar para jantar e tudo mais. Quer dizer, oi. Oi. Diga um oi a ele por mim. Oi. Tá bom, mas deixa eu recuperar aqui minha equipe. Obrigado, Joy. Oh, o que eu estou fazendo? Deve para aqui que sai. Onde é que eu estou? Ué? Caraca. Tem que ir longe, hein? Mapa todo reformulado. Será que ele tirou a treasure bit? Bitinho aqui. Oh. Carbos. Provavelmente ele tirou. O que você quer, cara? Vaza daqui. Ninguém te chamou na conversa. Provavelmente ele tirou a treasure bit que tem aqui. Ah, fazer o quê? Era boa. Ah, deixa eu passar. Tem a treasure bit lá. Eu queria ir. Deve ter uma partezinha aqui que deixa eu passar. Deixa eu procurar. Muito provavelmente tem. Caraca. Eu vim parar aqui. Atravessei a cerca. Tá bom, né? Tá bom. Oi, você está passeando, não é? O clima é quente. O clima é quente daqui não é bom? Ainda está de clima é quente, meu filho. Então, não. Aqui estamos em Alola. Depois dos desastres que houve aqui. Olha os pokémons voltando para os seus lugares de origem. Tá. Acho que ela não ficou muito feliz disso. Eles voltaram para os seus lugares de origem. Que coisa. Oh, Grimer. Oh, Sandgast. Oh. É. Nus. Tá alto? Como assim? Tá muito alto. Deixa eu usar aqui. Senão eu não vou chegar nunca do outro lado. Caraca. Muito alto o Encounter. Como assim? Isso é perigoso demais. O que tem aqui? Comprei essa casa porque queria morar num lugar tranquilo. Hoje eu acho que vou piscar. Vai pegar sua comida? Legal que ele não colocou a parte aqui. Essa parte ali do tapete que é a parte de baixo. Ele não colocou na outra casa. Todos os jovens querem ir às grandes cidades. Mas eu quero ficar aqui para sempre. Então fica nessa casa aí para sempre. Não pode sair de casa. Está proibido agora. Quando foi mesmo a última vez que o Mountain Ember estourou? Eu não sei. Vocês não estão em canto? Vocês estão em Alola? Esqueceram? Em dias de sol, caminho até o vulcão. Esta é minha rotina. Legal. Você vai lá para a cidade de Cenabar. Ah não, pera. Olá. Pronto, Boeing. Temos um ataque, Boris Lee, para ver quem é fraco. Se você fosse se juntar a nós, você seria esmagado feito incerto. Que dão ensinar a Boris Lee, seu Pokémon? Tá bom. Olha só. Bastante gente pode prender. Eu vou ensinar para Pan. Por que não? Por que não ensinar para Pan? Tirar o Tackle. O Tackle tem 40. E é muito forte. Ataque desesperado que torna mais potente quanto menos HP tiver. Ah, interessante. Eu não lembrava disso. Tá, mas eu vou substituir o Tackle. Boing, boing. Não, legal que colocaram um gordo. Olha, olha como é que é. Colocaram um gordo para ser quem ensinou o Boris Lee. Eu entendi essa maldade aí no coração. E vocês? Tá. Você, Cloyster, Cloyster, para. Para, só para. Uh, Brownie. Brioni, na verdade. Ah. Brioni. Eu gostava de você até agora pouco. Criatura, sai. Ainda bem que eu não te escolhi como inicial. Tá, tô brincando. Eu gosto de você sim. Uma foquinha, poxa. Maldade, é com a foquinha. Ué, que que... Oi. E eu não... É... Pera. Então eu não preciso. Eu posso ir andando... Gostei. Gostei. Interessante. Não é igual a One Island, de verdade. Ela é bem... Alterada. E para quem não percebeu, a música aqui do Santo Pokémon, ela é diferente. Eu que tô acelerando demais, então provavelmente vocês não perceberam. Mas eu não vou acelerar agora. O teu namorado tá longe. Ué. Espera, daqui a pouco eu desconcerto. Não, legal que... Percebe isso aqui. Olha o computador que eles utilizam para fazer o trading. É. Vai achando que a tecnologia é fácil. Pode até ser uma tecnologia fácil. Mas tem um baita computador fazendo todo o processo. Tá, porque tem uma casa aqui. Como é que alguém entraria nessa casa? Eu não sei. Só sei que eu queria entrar na Treasure Bet. Eu não posso, infelizmente. Porque o criador dessa hack tampou. Ela fica lá atrás. Para quem não sabe. Tá, aqui é tudo fechado, né? Eu nunca vim para esses cantos. Achava que tinha mais alguma coisa ali para os lados. Tá, vamos para Two Island, então. Here City. Ó, gostei. Two Island. Então, carinha. Você esqueceu de trocar. Correnteza rápida. Suf não pode ser usada. Ah, não lembrava que tinha isso. Boa ilha para dois. Dois o quê? Chip and Chomp. Game Corner. Alegre Corner. Ele pegou uma casa. Um sprite de uma casa. Colocou em cima de outra casa. E depois colocou o telhado. É isso mesmo, produção? Criativo. Criativo. Diga-se de passagem. Uma senhora que vive lá fora, no topo do carro. Ela da morela. Não ligo. Como é que eu viria para cá? Eu me pergunto. Vamos entrar aqui nessa casinha e falar com você. Se você conhece uma menina Jean Lader em Saffron City, ela usa o tipo de psíquico, certo? Admiro ela. Vem dizer que ela é uma cliente legal e bonita também. Esse cara. Hugo, traga mais chá para o nosso cliente. Ou melhor, era café que ele fala, né? Eu não lembro se era café ou chá. Referência Majoras Mask. Ei, Nutt, eu não consigo dobrar a colher com a minha mente. Fazendo assim. Realmente você não consegue, cara. Realmente. Vai, isso aqui é o quê então? Isso aqui não é nada. Não existe. Olá, bem-vinda. Abrimos recentemente. Eu sempre faço como mulher e depois eu vejo que é homem. Aí eu, ah, é homem. Então vou fazer com voz de homem. Mas sei lá. Ô, garoto, deixa eu passar. Bing, bong. Já tentou o jogo de pular dedo? Blá, 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 blá. Tá, mas tinha um item ali. Onde é que... Tá bom. Quem precisa de cut? Ha! Eu preciso de cut. Eu gostei disso. Ele fez. E aqui é um caminhozinho que eu vou indo direto? Um caminho bem aberto e... Sem nada. Tá faltando uma partezinha aqui, tá? Achei interessante isso. Onde é que ele colocou? Tá, esse aqui tá a Hurricane. Então, muito provavelmente, por aqui... Está a pé. A Hurricane pra cá, então... Eu não tenho um Item Finder. Eu ia usar um Item Finder. Ele poderia me ajudar aqui. Tá, eu não sei onde tá. Eu não sei onde tá. Aqui tem um Max PP... Um PP Max aqui. Max PP Up. Mas fazer o quê? Ele não tá aqui. Triste. Eu queria ele. Cadê? Não tá aqui. Aí o cara moveu. Ou não tá aparecendo nessa hack também. Porque FireRed tem esse defeito. Só quem acompanha o meu detonado de FireRed sabe. Tá, o que tem aqui? Maluca, tu mora numa mansão, mas só tem esse pedacinho? Como assim? Aperfeiçoei o último ataque desse tipo. Mas será que ninguém pensa em uso futuro? Hum... Você... É esse Max Zell? Não, você tava enganado. Hum... Tá bom, né? Para de utilizar Fly. E se doar aí? Ah, é esse ali, Pogamon. E se doar aí é digno de aprender o meu último ataque. Isso permitirá? Sim, 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 sim. Tá bom. Phrase Plant. Ok. Phrase Plant. Mas o que eu vou tirar? Eu não sei. Então, 60... 90... 150, mas posso usar 5 vezes. Isso aqui também. Até porque não é efetivo contra ele. E o Razor Leaf eu não quero tirar, mas eu quero ensinar alguma coisa mais forte. Então, eu não preciso de ataque que seja desse tipo. Forte, que seja forte o suficiente. Passar e volta. Vamos ver se ela vai ensinar mais alguma coisa. Ah, fala sério. Se eu não ensino pro Greninja? Como assim? Greninja, pô. Ele iniciou. Saudade pra ele. Tá, não tem mais ninguém. Será que tem alguma coisa da fonte aqui? Vai que esse buraco aqui é pra ter um item ali. Sei lá. Eu não sei. O criador da hack, ele é meio confuso às vezes. Tá, eu vou entrar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Sou o Pokémon, o ataque maníaco, sei os ataques. Blá, 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 blá. Traga-me dois, um 10 mushrooms ou um big mushroom. E aí, você ensinarei o ataque? Blá, 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 blá. Já que eu nem peguei os ataques mesmo. Ele ensina. Tá, o cara ele mora no Game Corner. O Game Corner mora num ultra Game Corner. Onde estará a Lost Ellie hoje? Ela sempre me traz o almoço todos os dias certos. Você, você é amiga de Lost Ellie? Você viu Lost Ellie por aí? Não sei onde eu poderia estar. Deveria estar aqui há muito tempo. Lost Ellie é uma gracinha. Ela tem o meu jeito. O importante é que tem saúde. Então, se... E se alguma coisa aconteceu? A minha Lost Ellie, por favor, ajude-me a encontrá-la. Por favor, procure na Tree Island. Mas eu achei que eu tava em Alola. Ha, o que é isso? Um Game Corner? Quanto pior isso pode ficar. Esses palhaços. Disseram que estavam me esperando nessa ilha. Onde eles estão? Ei, você aí. Essa é a única Tree Island por aqui? Desde acordaram de sair desrastejando para fora da cama? Ele falava outra coisa. Ah, tudo bem. Whatever. Essa é a Tree Island. Saia daqui e consiga... Consiga sua moto em outro... Hã? Confuso. Sai daqui e leve sua moto suja para daqui também. Ah, eu saquei. Essas ilhas são tão confusas. Será que você viu isso? Não. Estava com meus olhos tampados. Eu não tô vendo nada. Você viu isso? Esse punk arrastando-se... Não. Eu gostava da tradução que eu tinha feito. Que eu falei. Ele arrastou... Ele sujou meu chão. Ele marcou meu chão. Algo assim que eu tinha feito. Ei, escute. Eu te imploro. Você tem que ir a Tree Island. Se acontecer alguma minha Lost L... Meu lugar. Meu lugar. My place. Ficaria como minha casa. Porque ele tava se referindo da moradia dele. Porque em inglês eles podem se referir tanto como place, como meu local, minha propriedade. Coisas assim. Que se refere a casa e coisas parecidas. Então o meu lugar não foi uma tradução boa. Isso daí foi uma tradução bem literal que foi feito e ficou ruim. Sério. Ficou ruim. Minha casa é a de telhado vermelho na Tree Island. Ela pode voltar mais tarde. Por isso eu não posso sair daqui. Por isso te peço esse grande favor. Tá, né? Eu vou... Eu vou resgatar a Last Tally. Fazer o quê? Então vamos lá. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.